E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! E aí Salve, salve galera! Beleza? Raiz Game com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje a gente está trazendo esse VECO Highway editado aí pelo Giovanni da Log Game. Esse mod aí foi feito lá para o canal do Gustavo, que comemorou e chegou, né? Melhor dizendo, aos 800 inscritos aí. Então o link de download vai estar sendo direcionado lá para o canal dele, beleza? Então eu vou estar mostrando algumas configurações dele aqui para você possa configurar o mod da forma correta aí para que você não tenha problemas aí, crache o jogo e depois fala que o mod não está funcionando, beleza? Então vamos lá! Primeira coisa, ele vai estar no slot 5, tá? É o quinto caminhão. Na personalização dele aqui tem vários chassis, tá? Tem 4x2, 6x2, vou subir isso aqui. 6x2, 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 6x4, porque esse aqui já tem suspensão a ar, tá? 6x2 traseiro, 6x2, 6x4 central, 6x4 e tem esse Thunheim. Esse Thunheim aqui você não utiliza. Se você clicar aqui o jogo vai crachar. O mod está funcionando a 1.24 até a 1.28, beleza? Então eu vou fazer as configurações do mod aí, tá? Vou fazer todas as configurações e mostrar lá dentro do jogo também. Não vou só trocar a peça aqui dentro da oficina para você ver o mod funcionando lá dentro do jogo também, beleza? Então no mais, um salve aí para a galera. Agradecer a todo mundo aí que tem curtido os vídeos, comentado, compartilhado aí. Tamo junto. Mandar um salve aí para o Gustavo. Parabéns aí, mano, pela sua meta alcançada aí. É nóis, tamo junto. Então galera, curtam o vídeo aí. Espero que vocês gostem do comeãozinho aí. É nóis, tamo junto. Raiz do game, hein? Fui. Tchau. 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 Tchau.